Olá meus amores, estou aqui com mais uma receitinha deliciosa pra vocês, gente. Tá chegando, as festas juninas, tudo fica assim com sabor, né? Delicioso. E hoje eu vou trazer pra vocês uma receitinha maravilhosa, que é pavê de paçoca. Hum, fica incrível essa receita. Vamos lá? Venham comigo! Amores, e para começar essa receitinha, em uma panela vamos adicionar a margarina. Vamos mexer até que ela derreta. Vamos acrescentar o leite conessado, o creme de leite, acrescente em um pouquinho de leite, a maisena e misture. Acrescente dentro da panela. Agora vamos acrescentar as paçocas, já dessa forma, bem esfarelada. Vamos mexer bem até que chegue no ponto de brigadeiro. Quando começar a soltar do fundo da panela, ficar assim, bem cremosinho, dessa forma, e soltar do fundo da panela, esse é o ponto final. Meus amores, já fizemos o nosso brigadeiro de paçoca, o nosso creme, o brigadeiro de paçoca, que é todos os dois a mesma coisa. Agora vamos reservar, deixar ele esfriar e vamos para a segunda etapa, que é o outro, nosso creme de chocolate. Em uma panela com fogo baixo, vamos adicionar a margarina, o leite conessado, acrescente também o creme de leite, vamos acrescentar o chocolate, dissolva um pouquinho de maizena no leite, até que se misture tudo, acrescente na panela e vamos mexer até que se dissolva por completo e fique um ponto de brigadeiro, assim, bem cremoso e soltando do fundo da panela. Esse é o resultado final. Meus amores, lembrando que todos os ingredientes vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? E agora que já fizemos nossos dois recheios, vamos para a montagem. Agora vamos umedecer as nossas bolachas de champanhe. Dê uma leve molhadinha e vá montando embaixo na forma. Dessa forma que eu estou fazendo, gente, vá colocando até que preencha toda a parte da nossa forma. Vocês podem estar usando qualquer tipo de forma. Agora vamos acrescentar o nosso recheio de paçoca. Coloque uma quantidade boa e vá passando. Lembrando que esse recheio a gente tem que dividir em duas etapas. Vá acrescentando e espalhando levemente porque as nossas bolachas já estão úmidas. Acrescente mais uma camada de bolacha. Vá umedecendo ela no leite e vá colocando novamente, dessa forma. Aqui eu tenho outro recheio, que é o nosso recheio de chocolate. Vocês vão acrescentando e espalhando também levemente com toda a delicadeza, tá? Se vocês quiserem, pode estar fazendo somente com o recheio de paçoca. Mas a paçoca com esse creme de chocolate fica maravilhosa, gente. Coloque mais uma camada de bolacha. Lembrando que todas as camadas de bolacha têm que estar úmidas. Acrescente mais uma camada do nosso creme de paçoca. Vai espalhando bem até que preencha tudo. Meus amores, espero que vocês estejam gostando dessa receitinha deliciosa. E aqueles que estão gostando, dê um joinha aí pra mim. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Tem um botãozinho logo aqui ao lado, escrito inscreva-se em vermelho. É só você clicar nele que já consegue se inscrever. E lembrando que para vocês receberem todas as minhas notificações de vídeo, precisa estar clicando também no sininho que tem do lado do nome inscreva-se. Agora que já espalhamos, vamos fazer o nosso ganache. Aqui eu tenho o chocolate derretido. Eu vou acrescentar creme de leite. E vou mexer bem esse creme de leite com chocolate. É onde que vai virar o ganache. E vai ficar assim, super cremoso, dessa forma. Vou espalhar por cima agora do nosso pavê. Vai colocando e espalhando bem por cima. Aqui eu tenho a paçoca esfarelada. Eu peguei a paçoquinha e deixei dessa forma. Vamos colocar por cima para uma decoração. Se vocês quiserem, não precisa, tá? Colocar. Isso daí é opcional. Vai acrescentando até que eu preencha toda a nossa forma. Agora eu vou levar na geladeira por mais ou menos umas duas horas. Ou até que fique bem geladinho. Meus amores, ficou pronto o nosso pavê de paçoca. Ficou assim maravilhoso. Eu vou estar cortando ele agora para vocês verem como que ficou. O cheirinho está incrível aqui na minha cozinha. Ficou pronto. Pessoal, eu vou cortar um pedacinho aqui para vocês verem a consistência que fica. Nossa, fica super cremoso. Hum, é de dar água na boca. Nessa sobrinê mesa fica incrível. Olha só, gente. Hum, que delícia. Espero que vocês estejam gostando. Não esqueçam de se inscrever aí no canal. Dá um joinha para mim, tá? Compartilhar com os amigos. E deixe suas dicas aqui de receita. Eu vou fazendo, vou anotando e fazendo aqui para vocês. Beijinho, meus amores. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. Tchau, tchau.